Fist dance Que vai rolar, só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão Hoje, eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje, eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje, 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 hoje no baile da penha o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão Hoje, eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje, eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje, eu vou parar na gaiola Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma вся